Ano novo, casa nova e a Chique continua decorando a sua casa com um bom gosto. 1995 é um ano de reformas e é um ano que a Chique decora a sua casa do jeitinho que você gosta. Ainda lançou um desafio. Pode rodar, pesquisa, se você encontrar preço mais barato, coisa que eu duvido. A Chique até banca a diferença, mas eles realmente capricharam, gente. Eles estão fazendo uma liquidação porque estão se mudando, vão para o mais novo empreendimento da Zona Leste, que é o Shopping Chique, mas por enquanto eles estão aqui para te atender bem, tá? Esse, por exemplo, é um tapete belga. Ele é o Bucaim, eles são todos importados. Tem 1,10 por 68, está custando R$14,90 cada um. Tem bastante variedade de cores para você escolher. R$14,90 é um preço bárbaro, gente. Realmente está muito caprichado, tá? Esse daqui é um tapete de pele de carneiro, genuinamente natural, uma fabricação exclusiva da Chique. E é uma delícia, dá aquele que dá vontade de dormir. Está custando R$48,90 o metro quadrado. Esse daqui é o da Tabacol, tipo persa, tá? Ele está custando R$19,90 o metro quadrado. Tem várias cores, desenhos diferentes, tamanhos diferentes, para você deixar a sua casa nos trinques. E esse aqui também é Tabacol. Esse é um tapete alteza, tem várias cores e desenhos. Está custando R$14,90 o metro quadrado. Ainda tem muita variedade de cortina, inclusive a gente vai mostrar para vocês uma cortina que está bárbara. Essa que está aparecendo aí no seu vídeo é uma cortina arrendada, alto luxo. Tem R$2,80 por 3, está custando R$39,90. Tem que aproveitar. O endereço daqui é Antônio de Barros, 400, no Tatuapé. Então, esperando, vem para cá que você vai gostar. Ainda tem no Lar Center de Guarulhos. Telefone é o Disque Chique 011-293-3344 e 290-3155. Está aberta nesse domingão, esperando você.